Take 1, ação. Stefania! Mãe, quantas vezes eu tenho que repetir que meu nome é Fanny? Fanny! Brasil. Léo. Brasil. Fanny. Eu passei no intercâmbio em janeiro. Ai! Você ficou louca, garota? Eu nem vi você. Quando você for viajar, eu vou ficar com quem aqui na escola? Sozinho? Fico aqui. Adivinha quem é? Por que a vida não é perfeita igual nos filmes? Enquanto isso, vou apresentar pra vocês os personagens do meu filme. Quer dizer, da minha vida. Ai, que se a minha vida fosse um filme.